Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcanti, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós daremos continuidade à reforma do apartamento, quem ainda não viu a primeira parte, eu estarei deixando o link aqui pra quem quiser ir lá conferir, tá bom? Nessa primeira parte eu decorei o quarto, porém me perguntaram se aquela cômoda que eu havia deixado aqui nesse cantinho não impossibilitava assim de passar. E foi uma ótima pergunta, porque a resposta é sim. Eu fui tentar passar aqui por esse espaço que eu tinha deixado e ela não conseguiu passar. Então eu afastei a escrivania, eu coloquei aqui bem no meio e tal pra ela ficar bonitinha e a cômoda eu coloquei desse outro lado aqui, ao lado do guarda-roupa. Infelizmente o espelho não contrastou muito bem com a parede, mas eu tive que otimizar o espaço pra assim andar livremente. E gente, eu também acrescentei uma cortina aqui no quarto e um tapetinho no chão. Agora vamos à sala. Galera, eu decidi decorar a sala usando a cor Serenidade e o Rosa Quartz, eu acho que é assim que se pronuncia Rosa Quartz, Quartz, não sei. Eu sei que as duas cores, elas são as cores tendências de 2016 e eu acho que elas casaram super bem, até que a gente tá no final do ano mais. Eu não poderia deixar de usar essas duas cores, gente, porque elas são muito lindas juntas, deixam um ambiente super agradável. E ambas são cores bem negras, naquele estilo pastel, que vocês sabem que eu amo forte. E eu acho que vai ficar super charmosa a nossa salinha. Gente, a lista de objetos será postada no blog, tá? Porém, todavia, no entanto, meu computador foi pra assistência técnica, gente, meu bichinho. Ele foi pra assistência técnica junto com as minhas coisas do The Sims, antes de eu fazer a listinha pra vocês das coisas que eu usei. Então, no momento, eu estou editando esse vídeo no notebook e eu só poderei fazer a listinha de objetos quando o computador voltar, tá? Outra coisa, eu estava preparando alguns vídeos para serem postados esse mês, mas devido ao pit do meu computador, infelizmente, eu não poderei postá-los. Gente, tô tão triste, porque, né, eu havia planejado as coisinhas tudo direitinho, já havia começado a fazer as minhas coisinhas, mas, infelizmente, aconteceu isso daí. E oremos para que ele volte logo pra minha casa, né? Eu tenho jogado minha vida em modo hard, viu? Se fosse um videogame, eu estaria jogando 9 do hard, porque, primeiro, eu tive problemas com o meu Facebook, andaram denunciando a minha conta pessoal do Facebook, a minha conta real. Eu fui bloqueada. A página da Nath3inSins caiu junto com o meu perfil. Eu consegui recuperar a conta, né? Afinal, eu sou uma pessoa real, eu consegui recuperar provando que a conta realmente era minha. Mas o Simbook, o meu Simbook, também foi denunciado e eu não recuperei, gente. E logo depois disso, o meu PC resolve não ligar mais. Enfim, não vamos ficar aqui falando de coisa ruim, né? Pois eu, mesmo sendo uma pessoa tão positiva como eu tento ser, eu ainda traio tanta coisa ruim. Imagina ficar aqui falando de coisas ruins, né? É que eu gosto de deixar você dar para as coisas que andam acontecendo, né? Pois eu sinto que nós estamos num vínculo de amizades, sabe? Tudo que dá errado, como, por exemplo, o meu computador ter dado problema, eu logo penso. Vixe, eu tenho que avisar a galera. Aí eu aproveito os nightpapos que eu tenho com vocês para deixar vocês a par de tudo. Para vocês não ficarem achando que eu sumi, que eu fugi, ou coisa qualquer. Tá bom, gente? Mas vai dar tudo certo aí como eu consegui recuperar a minha conta, como eu consegui recuperar a nossa página. E quem ainda não segue a página, galera, já aproveita para ir lá curtir, para vocês ficarem por dentro das coisinhas que eu posto por lá. No Facebook é só vocês pesquisarem por Nath2inSins que vocês vão encontrar a página, tá bom? Então, recadinhos dados, sala reformada. Eu particularmente amei forte a mistura dessas duas cores. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, se vocês gostaram também. Quando a listinha de objetos estiver lá no blog, eu aviso a vocês pelo Facebook, tá? Não esquece de apertar forte no joinha para ajudar a Nath2in aqui. Antes de ir, eu vou mandar o beijo das minhas fofuras, que hoje vão para Lara Yasmin, para Jéssica Fernanda e para Fernanda Assunção. Um beijo grande, minhas fofuras lindas. Muito obrigada pelo carinho e por acompanharem o canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!